Oi gente, tudo bem? Vamos embora mais uma receita, então vamos lá. Bom gente, aqui na minha vasilha eu tenho 200 gramas de chocolate, tá? E eu cortei assim e vou levar no micro-ondas um minuto, tá? E se não tiver totalmente derretido, eu vou colocar mais alguns minutinhos, tá bom? Pronto gente, eu coloquei aqui um minuto e meio, tá? E agora eu vou misturar aqui, vocês podem estar usando o chocolate da preferência de vocês. Vou colocar aqui duas caixinhas de creme de leite, agora eu vou misturar aqui bem. Pronto, misturei bem, olha. Pronto gente, aqui eu tenho os copinhos descartáveis, aí agora eu vou colocar aqui o chocolate dentro. Pronto. Pronto. Tchau, tchau. Vou encher aqui todos eles. Pronto, gente, já enchi todos eles. Agora aqui eu tenho morango, se você quiser colocar, tá? Um moranguinho dentro. Pode deixar até com a folhinha também, pra poder, ó. Tchau. 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 Vou levar pra geladeira esse aqui, daqui a pouco eu volto. Oi, gente, ó. Já está pronto, ó. Tá vendo? Ó, ficou bem durinho. Deixei esse caidinho aqui só pra vocês verem, que tá bem durinho, ó. E aí, gente, pra comer, ou vocês pegam assim... Puxa aqui o morango. Ó. Vocês comem assim, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou uma delícia, gente, com o morango. Hum! Delicioso. Seus costas também estão fazendo assim. E aí, sobrou. Aí, eu fiz assim, ó. Coloquei dois morangos. Peraí. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Uma delícia, gente. Nossa. 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 Maravilhoso. Maravilhoso. Eu espero que tenha gostado. Deixe seu like. Se inscreve. Um beijo. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. Hum! Delicioso.